Beleza, a pergunta, André Rodrigues Madonna Influência, sua relação Já ouviu, não ouviu Gostaria de ver o show ou não gostaria Porque a Madonna Provocou algo no Brasil Que há tempos a gente não via, né, cara Uma mobilização, assim, pautou Tá pautando os debates, tá pautando os jornais Tá pautando a Fala das pessoas, cara Qual a sua relação com Madonna, o que você acha da Madonna Madonna é a pauta, André Rodrigues Cara, graças a Deus A pauta no Brasil hoje é Madonna Porque esse país precisa Urgentemente, Pablo Costa De trivialidades E a arte, por vezes Ela serve, assim, pra Dar um descanso da vida, aliás, ela serve Sobretudo pra isso, não é Você sabe, quando você escuta um grande disco Ou lê um puta livro Ou vê um filme extraordinário, você sai Revigorado, né, malandro? A mesma coisa Num show, quando você vê um show, assim, de outro mundo Você sai, assim, êxtase Não é? Feliz com Sua condição humana Então, graças a Deus, a pauta é Madonna Mas o que acontece, Pablo Costa? Eu Eu já falei pra ti, cara Eu envelheci muito cedo, né? Então, muito cedo Minha playlist era o Temadutra e Nelson Gonçalves Uma coisa até bizarra, pô Um moleque de 12 anos, 13 anos Ouvindo, pô, música brasileira Das antigas, que era o que tocava na minha casa O que meu pai ouvia, meus avós ouvinham e tal E era o que eu ouvia também, né? Mas aí, minha relação com a Madonna É porque meu irmão ouvia muito Eu me recordo muito, cara De Papa Don Pritch Na sala lá de casa, sabe? Mas, porra, naquelas radiolas Não era nem radiola, pô Como é que era aqueles aparelhos de som Que a gente chamava, porra? O 3 e 1? Não, não era o 3 e 1, não Não sei o que, é system Como é que era, porra? Mas era CD ou era vinil? Era CD CD Ah, então é mini system Aquele mini system Micro system Sei lá o nome daquilo Tudo bem Mas eu lembro de ouvir Ah, o micro system Lembro demais Era tipo um rádio, assim mesmo Você segurava Não, e assim, cara E aquilo Embora eu sempre Desde muito cedo Tivesse o gosto, assim Mais antigo Mais velho Eu ouvia aquilo e gostava Aquilo me suava bem Aos ouvidos, entendeu? Porque, de fato A musicalidade da Madonna É extraordinária, né, cara? Você vê que o bagulho é pesado Você pega os CDs da Madonna Os sucessos dela Dos anos 80 Pra você ouvir É uma coisa estrondosa, né, bicho? Mas assim E eu comecei a ouvir Madonna De fato Ouvi parar pra prestar atenção Deixa eu pôr aqui pra ouvir Há poucos anos Poucos anos que eu digo Tem uns 5, 6 anos Sobretudo depois de entrar Numa rádio pop rock Pra trabalhar o dia inteiro Com o ISO Com música pop rock E a Madonna, bicho Não tem igual, né, cara? Você pega É de fato a rainha do pop Mudou a maneira De uma artista, mulher Se comportar Se expressar E a musicalidade Que pra mim é o principal Quando a gente fala De qualquer músico A musicalidade Da obra da Madonna É uma coisa impressionante Quando você avalia hoje A obra posta E a Madonna Tá com a obra feita, né? Ela morreu hoje Acabou Deixou um legado aí Uma obra pra ser analisada Você percebe que é muito bom, né, cara? É muito extraordinário, né, cara? E grande parte dessa carreira Tem assinatura de gente Como o Quincy Jones Entendeu? E outros Mike Rogers É Mike Rogers Do André A minha relação com a Madonna É diferente Por uma questão geracional, né? Assim Ela Ela me impacta ainda No final da infância Início da adolescência E pela questão Sexual Né? Assim Aquilo que chamava A atenção de verdade Pra um pré-adolescente ali Início da adolescência E tal Era Muito sexy Era muito sexy Era muito sedutor Tudo aquilo lá Que ela trazia Era muita informação, cara Pra passar no Fantástico Um clipe passar, sei lá A tarde No programa de clipe Do Zé Luiz Lá, cara Foi passar na bandeirante Depois de velho Que eu fui reconsiderar Entender só Na época Chaparra Pra caralho Eu reconhecia ela Como Figura artística Sexual Mas eu não gostava Da parte musical de Madonna Isso foi Já nos anos 00 Que eu fui compreender Opa Tem coisa boa aqui Opa Se liga nisso Sabe E tal Mas nunca me dediquei A obra musical da Madonna Como me dediquei A outros artistas Que eu reconsiderei também Ao longo do tempo E teve um ano Na verdade A década de 1990 Ela arregaça O mercado brasileiro Pro showbiz internacional Começa com o Paul McCartney Em 1990 Em 1993 A gente recebe Uma diferença curta De um mês e pouco O Michael Jackson E a Madonna Numa curta distância De tempo Os dois maiores Da época Sabe Assim Disparadamente Não tinha debate Vem o Michael Jackson Toca no Morumbi Vem a Madonna Toca no Morumbi Era uma cobertura Muito mais intensa Que essa Que a gente tá achando Que é intensa hoje Por quê? Porque era a mídia Muito em cima A Globo Passando matéria E tal Não sei o quê E A gente Tem aquela mentira Que antes do Rock in Rio Não tinha show Não tinha show internacional No Brasil E tal Porque é um puta Papo furado Nos anos 70 Teve James Brown Teve Santana Teve Sarah Valham Teve Erice Cooper Em 80 Teve o Queen Já o Queen gigante No Morumbi Quando o Queen Vem no Rock in Rio É a segunda vez No Brasil O Queen tinha tocado Antes no Morumbi Então assim Vim achar artista gringo No Brasil Eu tinha tido Yes Sabe Vinha gringo no Brasil Eu tinha tido Van Halen Sinatra 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 no Maracanã Naquele show no Maracanã Mas foi depois do Rock in Rio Sinatra Não, foi antes do Rock in Rio Certeza Certeza O Sinatra É quando o cara O Medina fala Pô, eu posso fazer show Ele fez o Sinatra Não foi para fazer o Rock in Rio 1 Exato Na verdade foi o teste dele Ah tá O Sinatra foi antes do Rock in Rio 1 Mas Exato Exato Então assim Tinha show Só que era muito mais esporádico Mas não foi o Rock in Rio que mudou Foi a América Latina que mudou A partir de 90 A América Latina entra na rota dos caras E aí todo mundo toca Já começou na segunda metade dos 80 Ok O Rock in Rio mostrou que tinha público aqui Para encarar na América Latina E se Cara Tunei na América Latina Na América Latina não Mas na América do Sul Se o Brasil não tá Fodeu Por quê? Porque o Chile tem uma cidade Santiago Ah gente Eu tô falando pra show grande Não tô Sabe Buenos Aires e Sei lá Córdoba Nem sei Acho que só Buenos Aires Tem caixa na Argentina Pra aguentar Montevidéu não tem Montevidéu é do tamanho de Goiânia Bogotá Lima Pequeno Na verdade tem quatro cidades Rio São Paulo Buenos Aires E Santiago Se o Brasil não tá Cai metade da turnê Não viabiliza Não fecha as contas A partir dos anos 90 A América do Sul Entra na rota dos grandes shows E aí vem a Madonna E ela vem Aquela turnê Que ela faz Com o seio de cone Ela vestiu aquele seio de cone Era a coisa mais séria Que você pode imaginar O André Rodrigues Nada mais era sensual Que aquilo no mainstream Só no underground Tinha coisa Tão doideira Como aquela Não tinha Não tinha Quando eu vou Revisitar a Madonna Já Enquanto ouvinte Compreendendo Eu tenho a impressão Que essa fase Do final dos 80 E início dos 90 É onde realmente A Madonna Atinge o seu ápice estético Sei daquela fase Ray of Light Da fase Cowboy lá Music Sei que muitas pessoas Amam essas fases Mas essa fase Sex Just by my love Vogue Pra mim É o auge estético Da Madonna Cara Olha Eu me recordo Na minha infância A impressão Que eu tinha Da Madonna E confessando Aquelas birulagens Mais íntimas Que nos ocorrem Na mente infantil Adolescente E depois A gente rememora isso E até um pouco Que bobagem Que eu pensava Mas assim A impressão Que eu tinha Era de alguém Que jamais Envelheceria Você estava Entendendo Paulo Costa Porque assim Quando eu Abro os olhos Para o mundo A Madonna Já era uma quarentona Madonna está com 60 e pouco Hoje Né meu irmão 2002 Já tinha os seus 40 e tantos E a impressão Era um pouco Do sex symbol Que jamais Envelheceria E tal Eu não sei o que Aliás Esses dias Não façam isso Com a vida de vocês Estava lendo Nos comentários De instagram Sobre o show Da Madonna Uns babaca Falando Se dando moral Para uma velha Dessa Toda pelancuda Puta que pariu Hein bicho Se burrito Pagasse imposto O Brasil Era a tributação Mais justa do mundo Cara O cara que fala Isso Deve ter uma vida Tão miserável Deve ser Muito ruim Ser uma pessoa Assim Tá bom Tudo bem Mas cara Hoje Com a obra aposta Eu repito Aquela coisa Que marcou Uma época E divisou De rio Sabe É uma coisa Extraordinária Hã? Você gostaria De um show? Porra cara Sinceramente Costa Não viu Eu não gostaria De encarar Uma multidão De dois milhões De pessoas Se fosse Se fosse O Manegarrincha Aqui em Brasília Eu iria Pronto Num estádio Assim uma coisa Mais sabe Eu iria Para uma cadeirinha Ou mesmo Para uma pista Eu iria Mas para um show E outra coisa Por favor Vamos guardar As devidas proporções Eu cresci Perto do mar Já vi muito show Em Ola Pobre Que os pangarés Uns gatos pingados Muitidãozinha De beira de esquina Nada De dois milhões De pessoas O maior show Da história Da humanidade Tomara que de fato Consiga bater Esse recorde Mas cara Tem um fobia De aglomeração Em praia Meu irmão Sabe Aquela coisa Do som Não gosto Vou ver o show Lá em casa Muito feliz Muito satisfeito Batendo palma Achando lindo Aquela multidão Que consegue Viver Nessa coisa Sem roxo e coração Que é a multidão Como diria Mano Brown Mas eu não Me meteria não Uma multidão De dois Tanto é que assim Revenhão em Copacabana Bonito Vem em casa Eu mesmo Não iria não Concordo inteiramente Até porque eu já estive lá Nos Rolling Stones Pra nunca mais Não teve diferença legal No dia do show Eu vi o diabo de perto É muito ruim É muito pesado